Como novas edições do Senhor dos Anéis nunca são demais, hoje estamos aqui para fazer a resenha da edição britânica do Senhor dos Anéis em capa dura, ilustrada pelo autor, lançada em 2021. Olá, estou aqui em Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma resenha, a mais uma resenha do Senhor dos Anéis. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership ou então deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Pois é pessoal, hoje tenho aqui comigo esta edição do Senhor dos Anéis que é a edição em capa dura, ilustrada pelo autor. Nós já falámos algumas vezes destas novas edições da HarperCollins britânica das obras de Tolkien, pois em 2021, HarperCollins decidiu lançar o Senhor dos Anéis ilustrado pelo Tolkien, algo inédito até ao seu lançamento, pois neste livro nós temos ilustrações, esboços, mapas de Tolkien. Quando começaram a ser estas edições, neste caso com o Senhor dos Anéis, elas estão divididas em duas versões. Temos a edição de luxo com uma slipcase de capa de tecido, aqui com uma pintura trilateral dourada muito bonita e nós já temos aqui a resenha deste livro pelo Sérgio e eles lançaram também uma edição mais económica, uma mini edição de luxo, que é esta em capa dura com dust jacket. O conteúdo é o mesmo, esta apenas traz uns brindes diferentes e vim aqui nesta caixinha com o mapa da Terra-média. Vocês podem ver todos os detalhes neste vídeo do Sérgio. Como em 2021 tivemos o Senhor dos Anéis, em 2022 eles decidiram lançar o Silmarillion com estas duas mesmas edições. Eu já fiz a resenha da edição capa dura do Silmarillion, que é este aqui, mas ainda não tenho a edição de luxo. E depois agora eles lançaram o Hobbit também nas duas versões e eu também tenho já aqui a edição capa dura, ou seja, agora de Natal, vi como presente as edições capa dura do Senhor dos Anéis e do Hobbit ilustradas pelo Tolkien. Nós sabemos que o Hobbit sempre foi ilustrado por Tolkien, não é? A maior parte das edições. Mas lá está, esta edição tem mapas, tem também alguns rascunhos, alguns boços e eu em breve também vou fazer aqui a resenha desta edição. Como eu disse, a edição do luxo, esta aqui do Senhor dos Anéis, veio nesta caixa branquinha com o mapa da Terra-média e esta aqui de capa dura veio nesta caixinha aqui com o portão de Moria. Estas aqui já não vieram com uma caixa, vieram sim envolvidas em plástico normal. Eu vou deixar aqui uma imagem com os seis columnos lançados até agora. Quem sabe se em 2024 vamos ter os colunos acabados? Não sei, eles inventam tudo e mais alguma coisa, não é? Para lucrar. Por isso vamos ver se vamos ter mais edições desta coleção de obras ilustradas pelo próprio Tolkien. Como podem ver aqui, volume único de Senhor dos Anéis, luxo e capa dura, filmar e lendo, luxo e capa dura e Hobbit, agora lançado este ano, em 2023, luxo e capa dura. O pessoal no Brasil já deve estar familiarizado com esta estética, com este design deste Senhor dos Anéis, deste volume único, pois também em 2021 saiu uma edição exclusiva do Senhor dos Anéis, volume único pela livraria Leitura, mas que era uma edição em paperback, uma edição luxura, que é bastante semelhante com esta e também já temos aqui a resenha dessa mesma edição. Só que a maior diferença é que esta, lá está, é ilustrada pelo Tolkien e a outra, o conteúdo, é basicamente o conteúdo base do Senhor dos Anéis aí no Brasil. Mas sem mais demoras, vamos então agora aproximar a câmera aqui da mesa para vermos todos os detalhes desta belíssima edição. Antes de começarmos pelo livro em si, vou-vos só mostrar aqui mais de perto como é que é a caixa onde veio o livro. É uma caixa de cartão bem grosso, que infelizmente a Amazon não o titulou da melhor forma e chegou assim, eu fiquei um pouquinho chateada, mas pronto, é só uma caixa. E temos aqui a arte do Tolkien, não é? Do portão de memória, aqui com a frase que temos aqui na estenguada. Então basicamente é a arte do Tolkien, que vemos no próprio Senhor dos Anéis e depois com este azul escuro muito bonito. A caixa vem assim e aqui dentro tínhamos o livro, lá por dentro é assim branca, bem simples. Eu, a caixa da outra edição do Senhor dos Anéis, eu uso para guardar postais, cartas, mapas, assim coisas, algumas coisas que eu coleciono e guardo e assim estão seguras dentro destas caixas, então elas acabam por ser úteis e também ficam bonitas no cenário para tirar algumas fotografias também. Agora sim, vamos passar aqui ao livro e ele, como é uma edição de capa dura da HarperCollins Britânica, nós sabemos que tem uma Dust Jacket. A capa é assim num branco leitoso e tem aqui as runas e as Tenguar em odd stamping de baixo relevo dourado, assim como aqui também a assinatura de J.R. Tolkien, o Illustrated by the Outer e o anel, e aqui na área o anel de Gandalf. Depois temos em vermelho o Senhor dos Anéis, aqui a inscrição também é vermelho, a pedrinha do anel, mas aqui o olho de Sauron não está na Dust Jacket, mas sim, na própria capa, que abrimos assim, tirando a Dust Jacket, temos aqui em odd stamping com baixo relevo, vermelho e dourado. Então a Dust Jacket, ela tem um corte, este corte chama-se faca especial circular, pois basicamente é uma grande lâmina circular que entra aqui e faz este corte na Dust Jacket. Depois aqui na lombada temos praticamente os mesmos detalhes da capa, temos aqui o monograma do Tolkien, e aqui o logo da HarperCollins, também em odd stamping de baixo relevo dourado, e aqui sempre aquelas críticas básicas que temos noutras edições do Senhor dos Anéis. Aqui nas orelhas temos um pequeno sinopse do Senhor dos Anéis, com mais uma crítica do Times, e aqui temos uma mini guia do Tolkien, e aqui também com as informações da HarperCollins, e também com o autor da fotografia, o ISBN, e HarperCollins Publishers. Vamos tirar então a Dust Jacket, e enquanto esta edição de luz é da mesma com a capa em tecido, esta edição aqui já é em papel de tecido, não é mesmo tecido. Temos aqui o odd stamping, dourado e vermelho, e aqui também na lombada, é lindo. Só assim o livro fica lindo. Temos, é claro, também pintura trilateral vermelha, e aqui a branco temos a estenguar em inscrição de um anel. O livro tem também um fitilho, que é prateado, e eu aqui não percebi, porque não um fitilho dourado. O prateado aqui parece que nem combina, mas pronto, tem fitilho, o que eu acho fantástico. Abrindo o livro, a folha de guarda é vermelha, é bem simples, como já é típico das edições da HarperCollins, e depois aqui, ao longo do livro, vamos tendo alguns detalhes em dourado, aqui com a inscrição de um anel, e aqui temos já a primeira arte do livro, a primeira imagem, entre aspas, que é o verso de um anel, por todo o tempo. Aqui temos também a ficha técnica, o índice, as ilustrações, a nota sobre as ilustrações, o prefácio para a segunda edição, e basicamente o conteúdo deste livro é o mesmo da edição de luxo, da qual o Sérgio já fez aqui a resenha, então eu não vou mostrar aqui muito, por exemplo, aqui temos um mapa, um esboço do mapa de Bri, uma diferença, por exemplo, entre esta e a edição de luxo, é que a edição de luxo traz umas réplicas das páginas do livro de Mazarbul, e aqui temos-las apenas na própria página, e também não traz a réplica da carta do rei Elessar, que também temos nessa edição. Aqui temos sempre alguns detalhes como indiquei num livro a vermelho, como por exemplo aqui o nome do livro, o nome do capítulo, o número da página, a inscrição do anel que temos no segundo capítulo, também está a vermelho, aqui temos também, por exemplo, um mapa do cubilo de Xilob, de Laracna, que é aquele famoso desenho de Kirito Ungol, também do cubilo da Laracna, nesta página contexto. Então, lá está, para além de termos as artes, estou aqui na cabada, temos aqui também muitos bozos, muitos mapas, aqui temos Ortan, uma das versões da torre de Saruman, temos aqui também o original da capa das duas torres, sempre que abrimos um novo livro, e os três, não é? Temos sempre a capa do mesmo, aqui temos a tão conhecida arte de Baradur, com um ponto ali ao fundo, aqui nos apêndices, por exemplo, também temos os anos do conto dos anos a vermelho, é uma edição lindíssima, o papel do livro é um papel bem fino, uma vez que também é um volume único, não é? é aquele papel de bíblia, tem também um pouco de transparência, como vocês podem ver, mas, lá está, devido ao tamanho do livro, não é algo que me incomode, até porque, vou ser sincera, eu não vou ler esta edição, esta edição é apenas colecionador, que eu acho que é uma edição linda para quem gosta de colecionar várias versões do livro, e eu estou muito feliz de finalmente tê-la, portanto, o meu objetivo é completar a coleção, de ter os seis, não é? Portanto, agora estamos em quatro, já estamos com uma boa média. Depois, o livro traz também dois mapas extra, temos aqui o mapa do Oeste, da Terra-média, na Terceira Era, que é um mapa que também temos no próprio Senhor dos Anéis, não é? E depois também temos o mapa, que dá um close na região de Gondor e Mordor. A diferença entre estes mapas e os mapas da edição do luxo é que o mapa da edição do luxo é gigantesco, é muito maior que este, por exemplo, é assim, eu tenho aqui o da Terra-média, como vocês podem ver, é bem maior. Mas pronto, é mapa, não é? Então, são iguais, só que um é maior que o outro, é só isso. E é isto, eu espero muito que tenham gostado de conhecer aqui esta edição do Senhor dos Anéis, que eu acho que é perfeita para qualquer colecionador. E olhem só que lindos que ficam os três, lado a lado. São lindos, são lindos, pessoal. Apesar de me incomodar um pouco o facto da heráldica de Luciano estar um pouquinho mais para baixo do texto daqui, eu sei que o texto, o título do Simile Island é mais longo, mas vou seguir tremo, mas, tão lindos, pessoal, não é? Bem, super aprovado. E é isto, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de conhecer mais uma edição do Senhor dos Anéis. Eu desde 2021 que já andava a querer fazer esta resenha, a querer este livro desde que ele saiu, mas pronto, como tinha este e iam sempre surgindo novos lançamentos, eu fui sempre adiando a compra deste livro, até que agora ganhei como presente no Natal, juntamente aqui com o Hobbit. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam o canal, agora já no domingo vamos ter a retrospectiva de 2023 aqui do TT, onde vamos reunir os maiores acontecimentos, os maiores eventos que nós tivemos e também, é claro, as maiores notícias que tivemos relacionadas com o universo de Tolkien em 2023. por isso, espero que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. E aí Legenda Adriana Zanotto